A Lê Oliveira responde que esse cara aqui tá louco, isso aqui é um fenômeno pra mim, pra mim é um fenômeno. É o único ser humano que eu conheço que não nasceu nem de parto normal, nem de cesárea, nasceu de autópsia. Porque pra sair essa jaca aí, isso é coisa... Hã? Acho que... Era pra ser legal isso, é uma brincadeirinha? Leva minha cerveja embora. Volta a cabecinha. Fui. Cabeça? Acho que... Acho que deu uma azedada, hein, diretor? Obrigado. Esse foi mais um Ale Oliveira... Talvez o melhor Ale Oliveira responde da história. Ah, esse homem aqui, eu vou te falar uma coisa, ó. Ele dá vários conselhos, embora você é mais novo que eu, né, Sete? Sete e quantos? Sete e sete. Sete e sete, trabalhou no sol também, tá mais estragado que virilha de hipopótamo. Bastante do sol. Ele fala pra mim assim, se não for divertido, não vale a pena. Quem é de verdade, sabe quem é de verdade. Cabeça, você tá num programa chamado Ale Oliveira responde. Você entende de internet, de YouTube? Nada, nada, nada. Porque o diretor sempre fala, né, diretor? Que tem... Entendo que serve pra derrubar a gente, né? Isso aí é verdade. Rede social, WhatsApp, vídeos e afins. Peter Constantino, Alex, mago da perna esquerda. Qual foi o melhor atacante que você jogou? Caraca, o melhor? Olha, eu joguei com os melhores da minha geração, né? Mas o que eu joguei mais, assim, que eu me entendi melhor, foi com Aristizaba ou no Cruzeiro. Mas eu joguei com o Zéias bem, joguei com o Ivaí bem, joguei com o Paulo Nunes muito bem. Quando eu ia na seleção, joguei com o Romário, joguei com o Ronaldo, joguei com o Rivaldo. Mas você falou primeiro o Aristizaba, depois o Romário. Na seleção, você vai ali, se encontra dois, três dias e joga e vai embora. O melhor que eu via, assim, em todos os sentidos, era o Ivaíra. Eu via todo dia. Mas o Filipão, por opção, escolhia jogar com o Zéias. Ah, eu lembro. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. O Zéias e o Ivaíra, a gente tá falando de... Não fala a mesma língua. É, estamos falando de um azeite e de uma água. Não se mistura num. E com o Aristizaba não. Com o Aristizaba era todo dia, durante um ano, intensidade grande. Entrosamento monstro. Entrosamento monstro. O cara era muito inteligente pra jogar bola. Rápido, né? Aí nessa lista eu podia pôr o Marcelo Ramos também. Com adendo, bebe igual um cachorro. Então, pra responder o Alex, é o Marcelo Ramos. Ah, na verdade a gente podia fazer uma mistura de todos eles, né? Mas assim, se eu pudesse escolher um, escolheria o Ari, porque 2003 é algo assim... Não dá pra explicar se existe mágica, magia, tudo aconteceu naquele ano. E nesses que você jogou fora do país, tem um... Tem, tinha um turco chamado Semichenturk, que a gente brincava que ele era um turco brasileiro, né? Até tem uma história boa que o David era um dos nossos atacantes. O Zico insistia com um atacante sérvio chamado Matea Kesma, famoso na Europa. É, é, é. Jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Atlético de Madrid. A sorte dele é que a bola é banguela. Se a bola tivesse um dente, tinha mordido a canela dele algumas vezes. O David pegava muito no pé do Zico, pô, por que você insiste no cara? Porque o Semichenturk joga muito e o Semichenturk realmente jogava muita bola. Tinha qualidade, saía da área, tabelava. Era algo parecido com o Ari, parecido com o Marcelo Ramos. Tinha o gol, fazia gol. Mas aí aquela coisa do menino que veio da casa. O Zico foi o único treinador que eu tive na Turquia. Eu tive o Zico mais três. Foi o único treinador que manteve esse cara de titular. Mesmo com a Nelka, com o Kesman, um cara mais famoso, foi o único que manteve. E realmente o Turco deu o mostro, porque foi artilheiro do campeonato, porque foi artilheiro da Euro. Então era um menino que, menino, hoje já deve ter, sei lá, uns 37 anos mais ou menos que... Isso era bom. Era muito bom jogador. No Morumbi, Brasil e Argentina, você e o Vampeta. Mas o que vocês fizeram com os argentinos? E olha que eu gosto muito dos argentinos. Tem um carinho especial, né, diretor? Sou testemunha disso. O time jogou bem, mas vocês dois... Foi, foi. Uma das melhores suas ali, não? Foi. Essa história é legal, porque três dias antes a gente enfrentou o Paraguai em Assunção. E eu fiquei no banco. E o Vanderlei fez a mesma posição que fez comigo com o Argentina, fez com o Djalma. E o Djalma não gostava. O Showman gostava mais de ficar por trás. Entrar na área não era muito a dele. Tanto que eu devo ter feito, sei lá, o dobro do gol do que o Djalma fez. E quando a gente vem para o jogo do Morumbi com a Argentina, o Vanderlei troca algumas peças, entre elas eu entro no lugar do Djalma. O que o cara chamou hoje de falso 9. Eu fiz o falso 9 naquele dia, porque ele abriu o rival de um lado, o Ronaldinho Gaúcho do outro. E eu era o cara que, teoricamente, seria o central avante. E foi uma noite espetacular, porque a gente está aqui desse lado agora, sabe como é que a coisa trabalha quando perde o jogo, né? Nós perdemos o jogo para o Paraguai, foi um desastre. E aí vem para o Morumbi, o Vanderlei fez todas aquelas coisas que ele acostumava a fazer. A gente absorveu bem e ganhou da Argentina. Com a mesma estratégia que tinha perdido para o Paraguai, só que com jogadores diferentes. E realmente, para mim, a coisa funcionou muito bem. Até porque a minha característica era um pouquinho diferente da do Djalma. E aí, nessa opção do Vanderlei, a coisa acabou acontecendo. Thiago TDS. Ale, pergunta para o Alex o que ele acha mais fácil. Dar um chapéu no goleiro, igual ele fez no Sene, ou encontrar Libertadores do Corinthians em 2000? O que é mais fácil? É, ele só acha que provocar mais o Corinthians ou o São Paulo. O que é mais fácil é dar um chapéu no Rogério. Mas aquilo lá foi coisa, você é louco, hein? Foi, foi. É o mais bonito de todos? É o mais bonito de todos. Não valeu nada, mas não valeu. Põe aí, diretor, esse gol aí, por favor. CBJR Eterno. Ale, pergunta para o Alex quem ele acha melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Essa é boa. Essa eu acho muito boa. Uma pergunta aí, diretor. Você conseguiu encaixar a uva, hein? Essa é muito boa e acho que cabe muito no momento. A gente tem que valorizar demais o trabalho do Cristiano Ronaldo. O cara é uma máquina e ele próprio diz isso. Trabalha demais. Quando o Messi abriu quatro bolas de ouro na frente dele, o que ele fez? Ele focou para buscar a segunda e hoje já empatou no cara. Então isso é o valor do trabalho do dia a dia. Aí o outro, meu, o outro nasceu ali na Argentina e é gênio, né? Eu não paro o ímpar, se eu tivesse que escolher para bater uma pelada, eu escolheria o Messi. Mas você não pode jamais desvalorizar o que ser outro cara. Você bate palma para... Esse cara... Porque ele praticamente se construiu um grande jogador. Total. Se você ver o Ronaldo no início de carreira e ver o Ronaldo de hoje, é óbvio que aí você tem que imaginar como você gosta de ver futebol. Se você quer aquela coisa mágica, aquela coisa do drible, a tabela, a arte, aquela coisa bonita, no Ronaldo não tem. Tanto que ele dá umas pedaladas de vez em quando que eu não entendo para que ele faz aquilo. Porque o negócio dele é, mais ou menos, voltando para o nosso esporte, que é dentro da quadra, na bolinha pesada, entre pegar na época lá atrás, quem é melhor, o Iacovino ou o Manuel? O Manuel tirava para a esquerda e gaveta, tirava para a direita e gaveta e vinha o Vander e fazia uma magia e tal. Então assim, o Vander era muito mais natural do que era o Manuel. O Manuel mais trabalhado. E, mas assim, de efetivo, os dois são efetivos, cada um a sua forma. Na hora de sortear a moedinha com quem eu fico, eu fico com o Messi, até porque ele tem uma vantagem que ele é canhoto, isso é uma baita vantagem. Agora, você sabe que ele mudou, põe a foto do Cristiano Ronaldo, diretor do Sporting, e depois a foto dele agora, porque ele mudou até a parte de Stek. Ele era... Trabalhou, trabalhou no dentista, né? Ele era fraco de feição pra caramba, hein? Trabalhou no dentista, foi no salão de beleza. Mas dinheiro serve para isso, né? E você sabe... Está na hora de você usar o seu, viu? Eu tenho uma tese que eu não concordo muito, você falou que o Messi abriu quatro bolas de ouro, né, de vantagem e o Cristiano foi buscar. Nesse meio do caminho, tem um acontecimento que eu acho que mudou a vida do Cristiano Ronaldo, é uma tese que eu estou desenvolvendo, mas que eu não tenho convicção. Não sei se eu concordo. Vamos ver se eu ajudo. Nesse meio do caminho, ele deu uma escorregadela e ele foi ali, deu uma pedalada na Andressa Urati. Quando ele teve essa escorregada, que ele teve um pouco de azar no amor, no jogo ele começou a deitar e rolar. Que funciona, né? Ih, isso aqui não vai dar certo. Vinícius Lima. Isso está sendo gravado, toda essa papagaiada aqui? É, o programa é basicamente isso. É isso? É. Com cerveja. Com cerveja. Quando você tiver uma oportunidade, você dá uma olhadinha. Já vi o programa. Você já viu? Já vi. Olha lá, diretor. O inteiro eu não consegui, mas já vi. Não, isso aí não. Vou ver o nosso. É, isso aí vai. Alex, você e o Alê na balada, quem fica no rebote de quem? Em que ano isso? Pô, no tempo que o arco-íriso era em preto e branco. Mas em que ano? Pô, Vinícius, você é o mais barato que saci de patinete, negocio. Você já aposentamos, né? Mas eu e você na balada, eu fico na segunda bola. Você é muito mais presença que eu. Não, eu não acho. Ah, você tem mais resenha. Você marcou mais gols, né? Não, uns gols. Com quantos gols você embunitou? Você falou, hum, acho que o pessoal tá achando. Eu, assim, eu sempre achei. Você vê, o que eu vou falar é muito real. Eu sempre achei que eu tinha ficado bonito no Atletiba. Mas a minha mulher falou que eu precisei fazer um gol no Palmeiras. Então, demorou uns 50 gols, mais ou menos. Posso aqui, momento de intimidade? Pronto. O que você tirou? Tirou uma paradinha, senão você vai ficar feio no vídeo. Felipe Gomes. Alex, você foi feliz no Cruzeiro? Foi. Claro. Se foi, por que não voltou pro Cruzeiro quando saiu da Turquia? Porque aí já era além de futebol, né? Eu já queria... Isso aqui que você tá vendo hoje, você tá vendo a chance de ver... Pra vocês que não sabem, o Ale chegou, viu a família, fomos no mercado, compramos cerveja, estamos aqui conversando. Aliás, comprovei que você estaciona muito bem. Não, não tenho um sério problema com veículos. Isso é real. Se precisarem dirigir pra mim, eu me ajudo. Então já era uma coisa de você fazer uma linha final, já não me via dentro do campo por muito mais tempo. Tinha um sonho juvenil de poder ganhar algo com o meu time, que é o Curitiba. Acabou acontecendo. Aí as pessoas, ah, o Campeonato Paranaense, mas era o que era possível ganhar naquele momento. E existem prazeres, né, que são muito individuais, né? Não adianta você querer dividir com alguém que esse alguém jamais vai entender. E essa coisa em futebol com o Curitiba era forte. Já expliquei várias vezes, os palmeirenses também fazem essa pergunta, os cruzeirenses também. Você jogou num grande nível, né? Lembra de um jogo que você pegou o Corinthians, a gente foi lá e Itaquera até. Eu joguei bem no Curitiba. Nosso time era bom, mas infelizmente o clube era uma bagunça muito grande e a gente não conseguiu resultados melhores. Tanto é que jogadores que lá estavam hoje fazem sucesso, né? Jogam no Vanderlei, Vitor Ferraz, Robinho, jogadores que estão fora. Mas infelizmente naquele momento os resultados não foram os melhores. Porque como você fez um bom campeonato, os outros times que você teve passagem vitoriosa também falaram, pô, eu podia... Imaginaram, imaginaram que eu... E assim, sou sincero, sem falsa modéstia, poderia ter ajudado o Cruzeiro, poderia ter ajudado o Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Mas a minha preocupação pós-futebol já era maior do que a do futebol. Então morar em Curitiba, pra mim, já era um ponto que pesava mais. Mas eu tava falando da Turquia, é muito, muito louco o amor que os caras têm por você lá, né? Fora do comum, né? Ale, pra dar um negócio assim, sincero, no Brasil, talvez o Zico, talvez o Fábio Luciano, talvez não, certeza, porque viveram lá o David. As outras pessoas, elas ficam na imaginação, né? Os caras são realmente muito loucos. Caras, realmente, quando gostam de alguém, gostam muito. Mas quando não gostam, também vem com força. Então eu, por exemplo, eu fui fotografado de mão dada com a minha mulher, o nego cortava a minha mulher e desenhava outra mulher do meu lado. Alex se diverte em tal lugar. Alex vai morar aqui. Esse tipo de coisa, porque nós estamos falando de um país onde tem 18 jornais esportivos. Eu acho que te ver na televisão, em mais dois, três canais falando de esporte já é muito. Lá a gente tá falando disso aí cinco vezes mais. Como é que é essa história, então, de você tava com a tua esposa em mão dada, os caras recortavam e botavam outra mulher. É, recortavam a cabeça dela e metiam uma outra cara. Isso aí pode acontecer comigo também. É, isso já... Isso aí é uma coisa que eu... Te dei uma ideia. Corta essa parte que eu vou dar uma ideia pra ele aqui no intervalo. Rafael Souza. Alex, olhando para o Ale mito barra monstro... Tô olhando. Você acha que o perfil dele é de quem joga melhor na frente ou atrás ele é melhor? Fica sabendo você... Você... Só uma pergunta. Você o conhece? Não. Porque ele tá se posicionando atrás de você com muita intimidade. E não dá pra ver. Aí que eu fico... Sem aquele retrovisor aqui. Tem meia hora pra sair daí. Deixa eu olhar teu braço. Se tiver arrepiando, é porque tá arrepiando. Aqui, ó. Não dá? Então essa intimidade já existe. É... Lucas Alves. Alex, você guarda... Olha que momento bonito, né? Que momento... Uma mágoa de não ter jogado uma copa. Nenhuma. Não guardo nem dinheiro. Vou guardar mágoa. É. Nem segredo. Não, segredo eu guardo. Tem vários seus aqui. Se eu revelar, vai ser... Mas os caras falam, ah, a copa que perdeu... Lembra aquele posto, quando você trabalhava na antiga Emissora? A gente sentava ali na hora do almoço? A gente sentava ali e você contou alguns segredos seus. Bastante, né? Mas... Estão guardados no meu bolso. O problema é que meu bolso tá furado. Mas... Copa do Mundo, nada? Nada. Já passou isso. Mas no livro você falou do Felipão lá, né? Falei, falei. Vou falar. Pra mim é igual. O Felipão foi pra mim um grande treinador. Me ensinou muito. Mas como pessoa, comigo falhou. E ele falou alguma coisa disso? Não. Também nem tenho o que falar, né? Não tem muito, já passou. Nós estamos em 2018, o copo foi em 2002. Aproveitar que ninguém vê esse programa, isso é uma realidade, mas... Você acha que foi mais... Foi mais uma escolha errada? Ou foi mais uma outra coisa do futebol? Uma coisa mais... Mais um pouco... Mais bastidores do futebol? É, bastidores do futebol. Cara, eu trabalho muito com os bastidores do futebol. É. Nessa ideia, assim. Foi assim, na Olimpíada de 2000 eu falei umas merda pro Ricardo Teixeira. Mas assim, não me arrependo. Quando eu lembro do Filipão, eu fico muito com as coisas que a gente vivenciou junto. Porque a intensidade de 97 a 2000 no Palmeiras, ela foi muito grande. E depois, é que a gente lembra do Filipão campeão no mundo de 2002, né? Mas anterior a Copa foi muito sofrida. Nós tivemos uma Copa América que talvez a gente nem fosse pra Copa América na Colômbia. Negócio da guerra lá, não é? Tinha um problema entre eles lá e tal. A Argentina acabou não indo. É, nós no aeroporto de Guarulhos, o Mauro Silva acaba desistindo, tenta persuadir. Era barca, né? A verdade era uma barca. Foi, uma baita barca. Porque nós fomos sem treinar, sem fazer nada. Caímos pra Honduras. Você imagine voltar de uma Copa América caindo pra Honduras. Nossa, camisa do Brasil. Há um ano da Copa do Mundo e assim era, teoricamente, eram os homens de confiança do Filipão. E é engraçado porque hoje nós estamos em 18 e eu lembro como se fosse ontem os discursos do Filipão de alguns nomes que foram à Copa. Até esses dias eu brincando com o meu filho, ele perguntando se eu tinha jogado Copa do Mundo. E eu falei assim, eu joguei mais de 60 jogos. Teve gente que jogou 10 jogos e jogou duas Copas do Mundo. Então tem umas coisas... Que é a fase de... Que são escolhas, meu. E, pô, Dançami, já passou tanto tempo. Ó, Lucas, então ele não guarda mágoa. Mas eu guardo, viu, pra falar a verdade. Pra todo mundo que gosta do futebol de verdade, bem jogado, tem cara que tinha que ter ido pra Copa do Mundo. Você, sem dúvida alguma, o Djalma também, né? Djalma também. Pô, é tão difícil achar um jogador talentoso, né, cara? Um jogador que trata bem a bola, que faz acontecer, que faz diferente, né? E a gente, quem gosta de futebol tem que lamentar. Adilson Nunes. Vocês aí, cara, tem que ajudar o cara com uma aulinha, um obralzinho particular que ele tá com... Ah, esqueci o Pasquale, não tinha te reconhecido, professor Pasquale. Não, não, não tô corrigindo o seu português, eu tô corrigindo a sua dificuldade em ler. É um outro momento. Eu tô bebendo... Não sei quem usa essa palavra, um momento tal... É, pra dar uma ênfase. Veja como eu te acompanho. É, tá vendo? Se você quer saber uma coisa do cabeça, você quer saber a verdade do cabeça, não pergunta pra ele que ele vai falar a verdade, hein? Esse é um problema. Ele fala a verdade. Outro dia, não vou falar o nome do cara. Esse é um problema. Mas eu tava falando desses jogos aí, aí tava com um jogador, tá em atividade ainda. Pô, não sei o que nós falamos de você, ou mandei uma mensagem, não sei o que, daí eu... O Alex, o Alex é meu irmão. O Alex me ama, velho, de paixão. Amo o Alex, o Alex maravilhoso, o Alex sensacional. Falei, pô, ele é mesmo um cara especial, não sei o que. Vou mandar uma foto nossa aqui pro Alex. Aí tirei a foto e mandei pro Alex. Aí vem o áudio do Alex. Eu até já ouço baixo, Falun. Cachaceiro, filha da mãe, acabou com a carreira, burro, paca. Mentir. Mentir. O moleque joga muita bola, só que filmou a vida dele numa garrafa de cachaceiro. Mas ele dá... E o moleque confirmou? Confirmou tudo. Confirmou tudo. Falou toda a verdade. Mas isso é uma característica... Eu tentei ajudar, o cara que não quis ajuda. Isso é uma característica do cabeça. E outra, tinha uma avó, matou a velha quatro vezes. Quer dizer, vai acreditar em vida após a morte assim lá longe, né? Adilson Nunes. Ale, pode classificar o Alex como jogador frentista, aquele que abastece os atacantes? Ele tem mais assistência que o Samu. Eu diria que ele é o... Sempre que saber a minha classificação, eu vou saber aqui lado a lado. Jogador Bruna Surfistinha, aquele que dá e distribui a redonda. Pô, o Alex tem mais passe certo do que o Chico Xavier na fase boa. Pô, o programa não ia ler, responde, você não respondeu nada até agora. FIFA My Style. Caramba, inglês, mano. Você tá louco, hein? Você tá, mas você... Esquece o meu brau, velho. Alex, você assiste o Masterchef? Assisto. Ah, você participa lá, por isso que ele perguntou? Assiste, pô. Tem mulher, tem filhos. Mas você manda Twitter? Não, eu não. Então por que ele sabe? Sei lá, deve ser amigo nosso. Como é o nome do cara? É o FIFA Live Style. Ah, não tenho amigo que faz inglês, mano. Não sei. E você gosta da maniquem do Jacan, da Sorin lá, da Paola, do qual que você... Eu acho os três, eu acho os três bem... Acho que o Jacan é mais genial, assim, né? De, como chefe de cozinha. Mas você gosta dessas comidas aí que eles fazem? Não, essa comida é rico, eu te falo uma coisa. Churrasco de rico. Não, mas rico você já tá. Pessoas lá do outro lado não sabem, mas você tá muito rico. Fala isso que os caras acreditam. Eu quero que eles acreditem, pra parecer aquele parente que você não vê mais tempo pedindo dinheiro. Vai ligar. Você não tem esse ainda? Tem. Pô, que eu tenho de primo, né? Manda no Facebook, né? Como é que tá, como é que não tá. Mas é um churrasco de rico, tem negócio de muita salada. O cara põe a... Sabe o que ele faz? Parte a carne, põe no prato. Picadinho? Picadinho, acabou, acabou. Não tem farofa? Nada, tem nada. Maurezinho, não tem? Bem pouco, mas assim, todo mundo sabe que o churrasco foi feito pra comer, beber e pra resenhar. Comer é um detalhe, e rico não pensa assim, e a comida vem num cinzeiro, velho. Então eu não, daquelas comidas eu não gosto. Mas você gosta então do MasterChef? Gosto. Então se eu tivesse que escolher um restaurante pra ele comer, eu escolhi um do Fongaço. Ah, é? Ele tem uma cara de bravo, eu acho. É, mas eu acho que é só a cara, né, mano? Alex, eu sou palmeirense e queria saber como foi a resenha após aquele gol de placa contra o São Paulo. Foi o gol mais bonito que ele já viu na vida. Assim, esse São Paulo que tomou esse gol, era um São Paulo que vinha atropelando, ganhando de todo mundo. Era um Rio-São Paulo, vinha ganhando fase de todo mundo. E a gente era um Palmeiras pós-Parmalate. O Mustafa soltou aquela frase do bom, burrito e barato, que o palmeirense foi super complicado de assimilar. Vinha de uma década vencedora e de repente acaba a parceria, o dinheiro some. E eu lembro que existia uma época que o Palmeiras voltasse a ser o Palmeiras na década de 80, então tinha uma preocupação. Quando nós vamos pro clássico, vocês da imprensa começam aquela... Que ano? Que era? 2002. Não, bota aí eu nesse gol. Não, não, digo, o pessoal da imprensa começa a trabalhar o jogo. E, pô, favoritismo é do São Paulo. São Paulo cheio de menino bom e o Palmeiras tá com dificuldade. Quando o São Paulo acorda, tá 3x0 pro Palmeiras. Tô, tô. E o terceiro gol foi o meu gol. Então a resenha no dia seguinte fugiu do jogo, né? Ficou em cima do gol porque não é um gol que acontece todo dia. Era a véspera da Copa do Mundo, nós estamos falando de março de 2002, a Copa do Mundo tá logo ali na frente. Então a resenha ficou... Os torcedores foram tirar aquela casca, meteram um outdoor bem na divisa do muro do CT do Palmeiras e de São Paulo. Então tinha um outdoor com o desenho do chapéu do Emerson, chapéu do Rogério Senna. Eu acho que o Rogério foi mal no lance, porque se ele levanta um pouquinho a cabeça, bate na pontinha do nariz dele, ele preferiu ir com a mão. Aí se deu mal aí. Já falei, inclusive, pro Rogério. E aí girou em torno do gol, né? E o mais louco dessa história é que eu brinco sempre com o Magrão. O Magrão inicia a jogada, ele dá no Christian. E o Christian, quem lembrar, era o centro-avantão, centro-avantão. E o gol sai porque ele dá o passe errado, né? Eu parto na bola, ele dá o passe atrás. Quando ele dá o passe atrás, que a defesa... Ele tinha passado um pouquinho. Eu tinha passado, a defesa do São Paulo adianta pra deixar o pessoal em condição de impedimento. A bola vem atrás e o normal é você virar o corpo e tentar controlar e reorganizar o jogo. Pé, vou inventar qualquer coisa aqui, vou meter por cima. Quando eu meto por cima, a linha de defesa ficou toda pra trás. E aí eu vejo o Rogério, falei, e agora eu faço o quê, né? Eu meto do lado, resolvo dar outro, acaba fazendo o gol. Então a resenha girou toda em torno do gol, né? O Nelsinho era o treinador de São Paulo, me deu parabéns. O Vanderlei era o treinador, deu... Quer dizer, a coisa toda, a imprensa toda batendo em cima do gol. Esquecendo do favoritismo de São Paulo, esquecendo do momento de tudo. Porque tudo girou em torno do gol. E até ele pede a narração do Silvério. A narração é tão exagerada que o Silvério coloca um chapéu a mais na narração. Alex Chapelô a três, aniversário, Chapelô Rogério Ceni tocou pro fundo do gol. Em algum canto do Brasil, quem estivesse ouvindo o Silvério realmente deve ter se emocionado bastante. Porque o Silvério é fantástico. E nós estamos falando do Silvério de 15 anos atrás, que era o Pelé do negócio. E aí realmente o gol se torna muito mais bonito do que ele é. Aí eu te pergunto, hein, diretor, se quem faz gol beija na night, quem faz um gol desse, que é uma coisa de... Beijei muito essa noite, beijei muito. Beijei demais. É que você casou muito... você casou com quantos anos? Casei com 23. Casar cedo, eu não tenho essa coisa. Casar cedo é a mesma coisa. Mas beijei muito nesse dia aí. Outro dia eu tava... Isso é coisa romântica. Eu sou beijoqueiro, velho. Você gosta? Eu beijo muito. Agora tem uma coisa que casar cedo... Uma pergunta que eu te faço, né? Respeitosamente. Casar cedo é a mesma coisa que você ir numa festa open bar e ficar só meia hora? É, mais ou menos isso. Você tá dando muito tempo aí. Sabe aquela que você só vai entregar o dinheiro pro menino que tá ali? Acabou. Não, eu tô indo embora, velho. Guilherme Toledo, qual o seu real diferencial? Saber dar uma enfiada ou ter um cabeção? Ah, Guilherme, deselegante, hein? Mas eu acho que eu enfio melhor do que ter o cabeção. Você acha? A enfiada é o teu... A minha enfiada é a especialidade. É, João Paulo Silva. Quem é mais fácil de se dar bem na night? Cortez ou Valdívia do galo? O Valdívia é um pouco lindo. Daí depende de onde, né? Na noite do terror, no play center. É, depende de onde. Por exemplo, o Cortez acabou de ser campeão da América, né? Mas o Poco Valdívia também é um menino bonzinho. Bom, bom, bom. O Valdívia... É deficiente estético, é? Totalmente. Caralítico, paralítico da cara? Totalmente. Tudo bem, mas é gente boa. Mas aí depende de onde é essa noite, né? Se for em Belo Horizonte, ele jogando no Atlético, ele ganhar do Cruzeiro no domingo e for pra noite. E tem uma coisa que a gente sabia muitos anos atrás, mas coisa de, sei lá, três décadas atrás. Sacou passado, né? Muita coisa, que às vezes o vídeo não é bom. Mas o áudio é legal. O meu tá no mute. É? O meu áudio agora tá no mute já faz um tempo e tal, mas isso pode ajudar também, né? Muito. Cabeça. Valeu. Obrigado, viu, irmão? Obrigado você. A gente vai pedir pro... como é que chama? Como é o nome do câmera ali, seu amigo? Homem-bomba. Homem-bomba. Faça uma vez pra ele vir de caneleira, que é regra do jogo. Tem pro caneleiro pra jogar. Pegou a bermuda do Chaves. Você que tá vendo esse vídeo... Estilo nenhum, né? Nossa, brigou com a moda. Você que tá vendo esse vídeo. Você se inscreve no canal, né, diretor? No seu canal? Não é o canal, chama The Sola. Ah, achei que era no seu. Não, meu, deixa quieto. Mas, ó, você se inscreve, dá like, visualiza. Recomenda pros inimigos, né, diretor? E que ganha o quê? Ganha o seguinte, você escreve aqui a pergunta no negócio e você escreve quem que você quer que venha no programa. Já fechamos o Neymar, diretor? Sorim já fechou? Sorim tá negociando aí. Tá negociando. Sorim tá negociando aí.